Ouça esta canção Um dia eu vou ficar Às vezes quando está comigo Você briga Sem motivos e não quer parar Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que não vou resistir Não Bandido Bandido Eu guardo o segredo do amor Tudo comigo Em meu pensamento Você destruiu minha vida E feriu Meu passado, futuro e presente Por isso Vou partir de uma vez Porque sei Que ficando É um sofrimento Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que não vou resistir Não Lá, 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 lá Lá, lá, lá Bandido 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 Bandido